O Velocità está completando 10 anos. O circuito onde os carros aceleram em meio às belas paisagens da fazenda que o circunda. No começo recebia apenas competições e eventos privados, mas há 5 anos se tornou palco de etapas da maior categoria do automobilismo brasileiro. A gente usava a fazenda para testar os carros de rali. Então a gente tinha mais ou menos uns 30 quilômetros de estrada de terra aqui. E aí com a vinda sempre, testes e testes, a gente acabou pensando por que não ter um pedaço asfaltado. E aí acabou nascendo o Velocità. A gente está dentro de uma fazenda e tem todas as restrições ambientais, e que a gente acha muito bom, porque a gente com isso está contribuindo também para o meio ambiente. Então todos os cuidados que são previstos a gente toma e vários outros espontaneamente. Sem dúvida nenhuma foi um orgulho enorme receber a maior categoria de automobilismo do Brasil aqui. Trazer o público também para dentro do Velocità, as pessoas que moram por perto, enfim, que não conheciam nem a Stock Car e nem o Autódromo também foi muito bom. Então acho que a Stock Car veio nos dar muito orgulho e engrandecer muito todo esse complexo aqui do Velocità. O que teve que mudar no Velocità, se é que isso teve que acontecer, para receber uma categoria como a Stock Car? A gente já tinha feito o Autódromo dentro das regras FIA, já tinha homologação FIA desde quando teve a primeira corrida, em 2012. Então a gente teve que adaptar algumas coisas mais para receber público e volume de pessoas a mais que tenha Stock Car do que as outras categorias. Mas quanto a pista, guarda-reio, toda a estrutura de segurança, traçado, a gente usou o que a gente tinha feito inicialmente, porque já foi pensado para receber qualquer categoria de automobilismo até a graduação 3, até a Fórmula 3. É um privilégio enorme, a gente sabe a importância da Fórmula 4 para a carreira de um piloto que visa chegar à Fórmula 1. Então a gente tem aqui no mesmo fim de semana vários pilotos consagrados, que nos orgulham muito como brasileiros, e vários outros começando a carreira de piloto e podendo estrear aqui. Então é mais um motivo de orgulho, mais um motivo da gente estar honrado de estar vivendo esse fim de semana aqui junto com a Stock Car. Bruno, o Velocitar está completando 10 anos e você tem uma história especial aqui. A sua primeira vitória foi no Velocitar, verdade? É um autor bem técnico, eu gosto bastante daqui, mas por ter sido a minha primeira vitória, eu tenho um carinho especial por aqui. Thiago Camilo, o Velocitar está completando 10 anos, a Stock Car vem para cá há 5 anos, 5 anos que você corre aqui, e você é o rei da pista. Qual é o segredo para mandar bem no Velocitar? É sempre um prazer ter esses números na Stock Car, é uma categoria extremamente competitiva. Eu acho que o Velocitar tem um significado especial, porque é uma pista extremamente técnica e seletiva, tem trechos de baixa, média e alta velocidade, então eu acho que tecnicamente o piloto tem que ter um certo entendimento dessa pista, porque ela tem grandes variações. Então é uma pista que eu diria que ela é bem difícil, o que eu acho que torna esses números aí um pouco mais gratificantes, digamos assim. Se puder manter esse, sendo o rei da pista e ainda aqui ter essa marca, sair daqui com o maior número de vitórias na categoria, acho que vai ser um grande presente. É aniversário do Velocitar, mas eu estou aceitando esse presente aí, esse final de semana. E que venham mais muitos anos, mais muitas competições, corridas e adrenalina nas pistas do Velocitar. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri